Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu acabei de virar uma massinha de modelar. E eu tô aqui com o meu amigão que ele vai me ajudar a fazer várias coisas aqui nesse mundo. Porque eu acabei de chegar aqui e não sei de fazer nada. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esse barco. Vamos ver, vamos tentar, eu não sei, vamos deixar ele guiar a gente. Pera, pera, me espera. Ai, eu não sei jogar. Ih, ele me pegou, ih, ele me pegou. Deixa eu subir. Ai, subi, subi, subi. E agora, como que anda? Como que anda esse negócio? Ah, ele anda sozinho. Pegar esse remo aqui, ó. Vamos remar, vamos remar, rema. Rema, rema. Rema. Nossa. Rema. Vai, tem que ir, vai, tem que ir. Ah, vai você, vai você, vai você. Rema pra mim. Isso, agora sim, agora ele sabe. Esse cara sabe remar, nossa. Caraca, que isso. Nossa, ele sabe jogar pra caramba. E, galerinha, vocês gostaram do meu personagem aqui nesse jogo de massinha? Ficou muito legal. Nossa, eu gostei muito. E chegamos. Chegamos aqui numa praia. Tem um barco aqui gigante. E vamos ver, tem duas madeiras. Então, o que a gente pode fazer com isso? Ai, caiu. Meu amigo morreu. Não, não. Amigo. Amigo. Levanta. Levantou. O que é isso? O que a gente tem que fazer nesse negócio? Tem que... Tem que empurrar esse bicho aqui? O que ele tá fazendo? Ah, é isso mesmo. Tem que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? O que? Ah, tem que ficar aqui. Ah, tá. Tem que enfiar aqui embaixo. Peraí, então. Pera. Será que não precisa... Que? Toma assim. Tá, eu tenho que pegar. E empurrar esse daqui pra cá. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Nossa, que vergonha. Deve estar atrapalhando ele muito. Nossa. Ele deve estar bravo comigo porque... Não sei jogar esse negócio. Nossa. Tá, agora a gente tem que pegar aqui. E empurrar pra cá. Tá. Pera. Deixa eu puxar pra cá. Me ajuda, menino. Vem cá, me ajuda. O que? O que eu tô fazendo? Cadê o meu amigo? O que ele tá fazendo? Ele tá... Ah. Ah, tá. Nossa. A gente é muito... Eu sou muito burro. Ai, vai. Ai, conseguimos. Conseguimos. Agora sim, tá na água. Vai. Ai. Ai. Sobe daí. Eu não sei nadar. Socorro. Ai, 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 ai. Pera. Eu vou subir aqui. Depois eu vim pra cá. Vim pra cá. Consegui. E agora? Vamos lá. Deixa ele vir e me guiar. Vamos ver onde que ele vai. Pra onde que esse cara vai. Eu não sei. Nossa. Ai. Vai cair. Você vai cair. Pera aí. Deixa eu te segurar. Pera que eu te segura. 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 Ó. Pera. Eu vou segurar ele aqui. Eu vou segurar aqui o barco. Agora a gente não vai cair. Ah, que legal. Ih, agora parou. Vai. Ih, ele parou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Acho que tá atrapalhando ele. Deixa eu segurar aqui. Porque senão eu vou cair. Vamos segurar aqui. E tamo quase chegando, tamo quase chegando. Ai, bateu. Vamos bater, vamos bater. Ih, bateu. Caraca. Ai. Ah, ah, ah. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vai só. Ah, valeu. Valeu pela ajuda. Ah, me solta. Ah, não. Não, 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 não. Isso. Opa. Ele tá me ajudando. Nossa. Me ajudou, me ajudou, me ajudou. Eita, tomar cuidado pra não cair aqui agora. Agora vem pra cá. Sou. Sou muito ruim. Sou muito ruim. Caramba. Vem pra cá. Ih. Ih, vem pra cá. E pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e pula. Nossa. Caramba. Essa massinha é muito legal. Que legal, que legal, que legal. Ih, vamos ver. O que que ele ligou? Eita, o que que tá acontecendo? Agora que eu percebi, a gente tá num navio gigante. Caraca, que legal. A gente tá num naviozão. Deixa eu segurar aqui, porque senão eu caio. Pera aí, eu vou trollar, meu amigo. Eu vou fingir que eu morri. Morri, morri, morri. E eu vou morrer. Que legal. E eu morri. Então, vamos ver. Onde que ele vai levar a gente. Ai, caramba. Ai, tá tendo turbulência aqui, amiguel. Ai. Ai. Eita. Eita. Não. Pera. Aqui não tem janela. Eita, aqui não tem vidro. Beleza. Vamos vir pra cá e vamos seguir ele. Ih, tá apontando pra lá. O que que tem ali? O que que tem ali? Ai. Ai. Minha cabeça. Ai. Eu bati a cabeça. Pula. Ih, vem. Levanta. E o que que tem que fazer aqui? O que que tem que fazer aqui? O que que tem que fazer aqui, menino? Ah, nossa. Eu sou, eu sou muito ruim. Vamos tentar chegar naquela ilha. E eu tô atrapalhando muito esse cara, de certeza. Porque, nossa, eu tô passando muita vergonha. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Nossa. Pera. Vamos ver se... Ah, ele vai levar a gente pra algum lugar. Vamos ver pra onde que esse cara vai levar a gente. Ai, caramba. Ele tá... Ele tá... Ai. Bati a cabeça de novo. Ai, minha cabeça. Minha cabeça dói. Ah, entendi onde que ele queria levar a gente. Ai, 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 ai. Ai, isso daí não vai dar boa. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Ai, ai, ai. Vou fingir de morto. Morri. Tá, vamos esperar ele. Levanta. Levanta, bichinho. Oxê. E tem um cara aqui. É, que legal. É o... É o cara do porto. Eita. E aí, cara do porto. Valeu por me ajudar. O cara do porto ajudou eu. O que? E aí, cara do porto. Beleza? Beleza, cara do porto. É você mesmo, cara do porto. Tô falando com você mesmo. Vai, cara do porto. Sobe aí. O cara do porto é muito legal. Ele ajudou nós. Espera. Vamos subir aqui. E vamos... Eita. Que isso? O bicho preto aqui... Vamos ver, vamos ver. Não, não. Ai. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar aqui. E vou tentar aqui. E vou... Eu vou vir aqui. E vamos... Ai. Nossa. Ai, eu vou conseguir aqui subir. Subir, subir. Eita. Ai. Pera. Não me ajuda. Não. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Pera. Vai, vai, vai. Pode ir que eu vou atrás. Ai. Não. Mentira. Mentira que eu não consegui. Ai, consegui. Consegui. Ai. Ai. Cai não. Cai não. Ai, consegui. E agora? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Ai. Ai, não. Eu caí. Ai, caramba. Que susto. Ai. Mas, olha. Galerinha. Esse foi o vídeo. É, eu vou ficar por aqui. Então, logo mais. A gente vai tentar jogar mais algumas vezes esse jogo. Vamos tentar virar massinha mais vezes. Então, se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. E eu quero agradecer aos meus dois amiguinhos aqui. Que me ajudaram a jogar. E estão aturando aqui os meus erros. Eu sou muito ruim nesse jogo. Então, eles estão me ajudando. Então. Ai, consegui. Agora, vamos lá. Ah. Eu nunca consigo pular nesse azul. Mas, galerinha. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E fui. Ai, eu caí.